O astróide B612 data de 1909 e vai aparecer no nosso episódio de hoje do Príncipezinho. Mas para onde queres-tu que ela vá? Sei lá, pode ir sempre a direito. O Príncipezinho pôs um ar muito sério e disse Não faz mal, o meu sítio é tão pequenino. E talvez com uma ponta de melancolia acrescentou Sempre a direito, não se pode ir lá muito longe. Já sabia, portanto, duas coisas. E a segunda, muito importante, o seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Não era para me admirar por aí além. Eu já tinha aprendido que, para lá dos planetas grandes, como a Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, que até foram batizados com nomes, há centenas e centenas de outros, às vezes tão pequenos, que mesmo com um telescópio quase não se vêem. Quando um astrónomo descobre um desses, batiza-o com um número. Chama-lhe, por exemplo, asteroide 3251. Tenho boas razões para pensar que o planeta de onde o Príncipezinho vinha era o asteroide B612. Este asteroide foi visto ao telescópio uma única vez, em 1909, por um astrónomo turco. Nessa altura, o cientista apresentou uma grande exposição da sua descoberta a um congresso internacional de astronomia. Mas ninguém o levou a sério por causa da maneira como estava vestido. As pessoas grandes são assim. Felizmente que, para a boa reputação do asteroide B612, um ditador turco se lembrou de impor ao seu povo, mas impor-lhe sob pena de morte que passasse a trajar à Europeia. O astrónomo voltou a fazer a sua demonstração em 1920, mas agora muito bem posto. E toda a gente a aceitou. Só vos contei isto tudo porque o asteroide B612 e só vos confiei o seu número por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes gostam de números. Quando vocês lhes falam de um amigo novo, as suas perguntas nunca vão ao essencial. Nunca vos perguntam como é a voz dele. De que brincadeiras é que ele gosta mais? Ele faz coleção de borboletas. Mas que idade é que ele tem? Quantos irmãos têm? Quanto é que ele pesa? Quanto ganha o pai dele? Só assim é que pensam ficar a conhecê-lo. Se vocês disserem às pessoas grandes hoje vi uma casa muito bonita, de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, as pessoas grandes não a conseguem imaginar. É preciso dizer-lhes hoje vi uma casa que custou 20 mil contos. Então já são capazes de exclamar mas que linda casa. Assim, se lhes disserem a prova de que o príncipezinho existiu é que ele era encantador. É que ele se ria e criou uma ovelha. Querer uma ovelha é a prova de que existe. As pessoas grandes encolhem os ombros e chamam-vos crianças. Mas se lhes disserem o planeta de onde ele vinha era o asteroide B612. As pessoas grandes ficam logo convencidas e não se põem a fazer mais perguntas. As pessoas grandes são assim. Não vale a pena zangar-me-nos com elas. As crianças têm de ser muito inteligentes para as pessoas grandes. Mas nós, nós que entendemos a vida, claro que nos estamos bem nas tintas para os números, eu gostava era de ter começado esta história com um conto de fadas. Assim, era uma vez um príncipezinho que vivia num planeta pouco maior do que ele e precisava de um amigo. Para quem entende a vida, era de certeza um começo bem mais verosímil porque eu não gostava que este livro fosse lido levianamente. Custa-me tanto lembrar estas coisas. O meu amigo já se foi embora há seis anos com a sua ovelha. Se eu tento descrever, é só para não me esquecer dele. É tão triste esquecermos-nos de um amigo. Nem toda a gente teve um amigo na vida. E depois, posso ficar como as pessoas grandes que já não se interessam, se não por números. Foi também por isso que comprei uma caixa de tintas e lápis. E custa um bocado começar a desenhar na minha idade, ainda por cima quando as duas únicas tentativas anteriores, a da jiboia fechada e a da jiboia aberta, foram feitas aos seis anos. Claro que vou tentar fazer retratos o mais parecidos possível, mas não tenho a certeza de conseguir. Tão depressa, um desenho me sai parecido como o outro logo a seguir não se parece com nada. Também me engano no tamanho. Num uns, o príncipezinho fica grande demais. Num outros, pequeno demais. Também já não sei muito bem qual era a cor do fato dele. O único remédio é ir tentando, é ir por aproximações. Mas vou-me enganar, de certeza, nalguns pormenores mais importantes. Mas, para isso, não há remédio. Vocês é que terão de me perdoar. O meu amigo nunca explicava nada. Talvez pensasse que eu era igual a ele. Infelizmente, eu não sei ver ovelhas através de caixas. Talvez esteja um bocado parecido com as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. Será que o nosso narrador está velho demais para falar com o príncipezinho? No próximo episódio, já vamos saber. é diferente agora. O vídeo Minha, ela é a Eu amo, eu amo, eu amo, Day global, então eu amo quanto é eu amo, Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. viu,